Esse é o terceiro controle da GameStreet que eu trago aqui no canal. Lembrando que nenhum desses vídeos foram patrocinados, todos eu dou minha opinião sincera, e é isso que vamos fazer nesse vídeo. Estamos aqui com o modelo T3, lembrando que existe o modelo T3 da GameStreet e também o T3S. A grande diferença nesses dois modelos é que o T3S, ele possui, além da conectividade 2.4 e também via cabo, ele possui a conectividade via Bluetooth, coisa que o modelo T3 não possui. Se você pretende usar esse controle também no seu celular, você tem que adquirir a versão T3S. Porém, se atente ao seguinte, que a versão T3S, ela possui uma bateria de duração menor do que a T3. No nosso caso aqui, esse controle é do meu cunhado, ele comprou pra estar usando no computador, ele não tem interesse algum e está usando no celular. E a versão T3 pra ele é uma opção melhor, já que a bateria vai durar mais. A versão sem Bluetooth, normalmente ele é uns 5 reais mais barato, devido a diferença ser tão pouca, eu acho que não devemos levar em consideração o preço, e sim a duração da bateria e a conectividade. O cabo que ele acompanha aqui é um cabo de 1,80m. Esse cabo serve tanto pra você carregar o seu controle, e também você consegue jogar com ele conectado no cabo. A bateria dele é de 500, na caixa diz que ele dura até 40 horas de duração, que é bastante tempo. Logo de cara eu vou falar pra vocês que uma coisa que eu não gostei desse controle assim que eu abri, foi justamente o cabo, que ele não é a entrada tipo 100, é aquela entrada antiga. Outra coisa que me chateou demais nesse controle é referente a sua pegada, onde você segura ele, ele não tem aqueles furinhos e nenhuma borracha pra evitar que sua mão deslize. Pode ser que você jogando com calor, a sua mão comece a deslizar com esse controle. Eu não cheguei a fazer o teste aqui pra ver isso, pois está fazendo muito frio e faz bastante tempo, mas eu quero que vocês comentem aqui pra mim se você quer saber se no calor ele escorrega na mão ou não, que eu vou responder vocês. Referente ao peso do controle, ele é muito leve, ele tem menos de 200 gramas. Além desse controle ser leve, ele é um controle muito confortável. Ele lembra bastante o controle de Playstation, por isso tem uma pegada bem bacana. Pessoas que vão preferir o controle estilo Xbox, e já outras que preferem o controle de Playstation. Isso vai do gosto de cada um. Eu particularmente gosto mais do controle estilo de Xbox, eu acho mais confortável, porém esse daqui eu confesso que ele tem uma pegada muito boa. Uma coisa bacana que tem nessa versão Técnose analógica, eles são um pouco afundados pra dentro. Isso é legal porque ajuda o seu dedo a não ficar deslizando. Diferente da versão T4 Pro, que o analógico é meio que reto. Algumas pessoas reclamam, falam que o dedo acaba deslizando. Coisa que nesse controle aqui não aconteceu comigo. Uma coisa bacana que me surpreendeu nesse controle, que eu confesso pra vocês que eu não esperava isso, devido ao preço desse controle, é justamente esses botões L2 e R2. Note o seguinte ali na tela do computador, de acordo com o que eu vou pressionando o botão, ele vai acionando ali atrás. Ou seja, quando eu apertar tudo, ele vai encher toda a barrinha. Isso é legal porque, gente, vamos supor que você tá jogando um jogo de corrida. E de acordo com o que você for apertando, vai ser como se você estivesse pisando no acelerador do carro. Ou seja, ele vai acelerar mais. Isso é muito bacana, com certeza em algum jogo você vai precisar dessa função. E a grande maioria dos controles mais básicos não tem isso. Ou seja, você vai dar um toque no botão, vai ser como se você estivesse apertando até o final. Outra coisa que os chineses mandam muito bem, é justamente fazer com que esse controle seja reconhecido no nosso computador, como se fosse um controle de Xbox. Existem muitos jogos que, pra você jogar ele no seu computador, você precisa de um controle de Xbox. Porque o jogo, ele não é compatível com outro controle. Eu tenho esse controle íper, que ele é um controle que serve pra Android, para computador, enfim. Ele tem um receptorzinho. Quando eu coloco ele no computador, ele é reconhecido como controle de PC. Só que o grande problema é que muitos jogos não funcionam ele. Eu tenho que baixar um aplicativo, para que esse controle seja reconhecido como se fosse um controle de Xbox. E assim eu consigo jogar todos os jogos. Nesse caso, esse controle você não vai ter essa dor de cabeça, você conecta tudo no seu computador, automaticamente ele é reconhecido como controle de Xbox, e aí você pode jogar. E com isso, todas as funções do controle já é liberado. Por exemplo, se você usa o controle e você gosta de jogar controle vibrando, o seu controle vai funcionar perfeitamente, a questão da vibração. Assim como os outros controles da GameStreet, esse controle também possui a opção Turbo, que você pode configurar aí do seu gosto. Diferente à qualidade dos botões, eu achei muito bacana. Os botões são bem macios. A gente passa aquele aspecto de ser um produto bom. Não é que nem aqueles controles da época que a gente tinha, Play Store 2, por exemplo, que comprava depois de um tempo analógico, quebrava, os botões afundavam. Não, esse aqui é um controle que vai durar bastante tempo. Eu quero que você comente aqui pra mim, se você conhece algum controle nessa faixa de R$80 a R$100, que seja melhor que esse controle. Eu duvido. Claro que não vale daqui a um ano você vir aqui e comentar no vídeo, Ah, tem esse controle aqui por R$100, que é melhor. Tô falando agora, nessa data desse vídeo, você conhece algum controle por R$80, que seja melhor que esse? Pra conectar ali no seu computador, gente, se você for usar o cabo, basta você conectar o cabo, ligar no seu computador e segurar o botão do meio, que é o botão Home, que ele já vai funcionar normalmente. Agora, se você quiser usar pelo receptor 2.4G, a primeira vez que você for conectar no seu dispositivo, você vai fazer o seguinte, você vai pressionar a tecla R1, X e a tecla Home. Fazendo isso, o que vai acontecer? Ele vai parear com o seu conector 2.4 GHz. Depois que se realizar esse primeiro pareamento, quando você for usar novamente, você não precisa apertar mais o R1. Basta você segurar o botão Home e X que ele já vai parear. Lembrando, a primeira vez que você for conectar, por exemplo, um computador diferente, um notebook diferente, você tem que segurar o botão R1 também. E das outras vezes que você for parear, basta segurar o botão X e o botão Home. Em relação aos controles da GameCity que eu já testei aqui no canal, foi o modelo T4 Pro, T4W e agora a versão T3. Eu vou dar a minha opinião aqui pessoal pra vocês de qual eu gostei mais desse controle. O T4 Pro, ele conta com 4 botões atrás que você pode configurar no jogo pra você usar da maneira que você achar melhor. Em alguns jogos, esse controle vai ser melhor pra você, pois tem jogo que tem muita coisa pra você apertar, muita coisa pra fazer ao mesmo tempo. A versão T4W, ela não tem esses botões e além disso, ela é via cabo, ele não é sem fio. Nesse caso, a versão T4W, eu já vou descartar aqui, como sendo a terceira melhor opção desses 3 controles que eu testei. O modelo T3 me agradou demais, porém não tem como a gente comparar o T3 com o T4 Pro. Como eu disse, o T4 Pro, ele tem esses botões adicionais atrás e além disso, ele te possibilita em conectar mais dispositivos. Fora também, gente, em relação ao formato do controle, que é basicamente como se fosse um controle de Xbox, que para mim, na minha opinião pessoal, me agrada mais. Não quer dizer que é melhor. Tem gente que prefere o controle estilo Playstation e vai ter gente que prefere o controle estilo Xbox. Em relação à qualidade de construção, eu basicamente gostei mais da qualidade do T3, por ser um plástico totalmente preto, não é transparente igual a T4 Pro, e isso é algo que eu não gostei nessa versão, porém, ela já é furadinha. Em geral, a T4 Pro é superior, tanto é que custa mais caro, o T3 basicamente é quase a metade do preço, e eu acho que vale muito a pena esse controle. Para você que é um jogador casual como eu, eu acho que esse T3 já é mais do que o suficiente, não tem por que investir mais caro no controle. Agora, se você é um jogador profissional, por exemplo, joga um Airzone, etc, claro que um controle de R$80,00 não é a melhor opção para você. Eu joguei apenas Telesovanzo, futebol, jogo assim casual, que eu jogo em casa tranquilamente, sem competir com outras pessoas. Vou deixar aqui para vocês agora os dois vídeos do controle T4 Pro e o T4, para você poder se decidir qual a melhor opção para vocês. Eu tenho certeza que qualquer um desses 3 que você comprar, vocês não vão se arrepender.